Olá pessoal, essa é a música Chico Mineiro de Tuniquitinoco É um grande sucesso da década de 60 É uma das músicas mais tocadas Cada vez que me alembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Alembrando daqueles tempos que não há mais de voltar Apesar de ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido, na viola era dolorido e era o peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim Viajamos por mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia, mas porém chegou o dia que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em Orofino Aonde nós passemos a noite No mar festado divino A festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra a boiada Mataram o meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois era unido Quando vi seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão